A peça é a confissão, uma comédia dramática, isso mesmo pra você aqui em Juazeiro do Norte, pra toda a região do Cariri. E eu falo diretamente do Iua Hotel em Juazeiro, onde os três atores vão dar uma coletiva e você acompanha tudo aqui no programa multimídia. Fique ligado, vamos conhecer um pouco mais de cada um deles, não saia daí não. Bom, a peça, ela poderia falar que ela é quase um triângulo amoroso, né? É um espetáculo onde três personagens resolvem, eles por acaso se reencontram, e... Três amigos. Três amigos de escola, dez anos depois. Dez anos depois, que tem atividade, na verdade os dois caras já se encontram, já se vivencem constantemente, mas a personagem, a M, que é a personagem que a Isabel do Norte faz, ela já tá um tempo distante, são quase dez anos, que eles não têm... Foi ex-namorado dele. É, que eles não têm visto. E aí, nesse reencontro, que ele se dá de uma maneira meio escorregadia, porque parte da artimanha de um deles, né, da manipulação de um deles, esse encontro se dá, a partir dessa manipulação. Ele que seria um encontro amigável, né, o que seria, de repente, um encontro normal, onde você coloca em dia as notícias, as novidades, como é que cada um está, ou pode rever coisas do passado, matar a saudade, ele passa, ele levanta um assunto, né, que diz respeito a uma história que aconteceu com os três a dez anos atrás. E esse assunto que vem à tona, ele passa a ser forçosamente o assunto do dia. E isso acaba se virando uma lavação de pouco a sua vida, essa realidade. O que cria uma série de tensões entre os três. Na medida que você não sabe quem está dizendo a verdade... São três versões da mesma história. São três versões da mesma história. E, na verdade, a partir daí, como é uma história meio, né, não é uma história que, vamos dizer assim, que coloca em xeque os valores morais de cada um deles, ou éticos, e até mesmo a honestidade, ela acaba desestabilizando, né, esse lado emocional que poderia harmonizar, vamos dizer, esse encontro entre os três. E aí, a partir dessa desarmonia, eu acho que a tensão vai ficando grande, e o conflito estabelecido vai atingindo um grau elevado de estresse, de tensão, que vai desembocar, obviamente, no final. Surpreendente. Surpreendente. Então, a peça é isso, ela quer discutir na verdade, quer dizer, ela vai levantar estudo que vocês vão... Tem uma coisa aqui, os três amigos seguem um caminho diferente na vida. E ele se tornou um vendedor de drogas bêbado, que fica com 15 anos até hoje. Eu me tornei um pseudo-cineasta, um cineasta iniciante, GVC, e ela se tornou uma promotora pública. E a peça só ocorre porque eu vou para um festival forreco no interior, mostrar o meu filme, que eu acho que é incrível e tal. E esse meu amigo vai me encontrar lá para assistir o meu filme, mas ele fica num hotel de meia de estrada. E esse encontro se passa num quarto de hotel dele. Quando eu estou num quarto de hotel dele, eu descubro que quem está morando nessa cidade, a promotora pública da cidade, há essa mulher maravilhosa... Que se relacionou com esses dois canalhas há muito tempo atrás. E aí a gente fica ali, discutindo quem se deu o melhor na vida e quando essa mulher entra. E você acompanha a super coletiva aqui, diretamente do Iua Hotel, em Juazeiro do Norte. E agora a gente vai falar com Silvio Guindani, não é? E a construção, Silvio, uma satisfação tê-lo aqui conosco no programa Multimídio, região do Cariri, centro do Nordeste. O que lhe deseja aí? Uma boa sorte, uma boa estada. Boa, obrigado. Imagina, a recepção de vocês foi ótima. Já estou sentindo aí essas boas vibrações. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha e a expectativa para a peça. A casa cheia? Ah, tomara. Acho que sim. Acho que sim. Acho que tudo indica que vai ser um sucesso. A gente está muito feliz mesmo de estar aqui. É uma região, acho que, né, a do Cícero. Não conhecia a região do Cariri. Primeira vez que eu vim, porque eu venho de Juazeiro do Norte. E a gente está muito feliz. Eu estou... Eu acho que a gente vai fazer um belo espetáculo. Serão dois dias de casa cheia. E falo para o público que a gente vai estar aqui de coração aberto para divertir vocês. Então, quem estiver em casa e quiser vir assistir a gente, vai ser um prazer. Como é produzir e também ensinar, atuar. Ah, isso eu já não acostumei.